Na próxima segunda-feira, dia 30 de janeiro, encerra o prazo para se inscrever para a escolha das soberanas da Expo Chaxim 2023. Olá, eu sou a Franciele de Moraes, jornalista do canal Ideal, e trago este assunto no direto da redação para um oferecimento de ferragem chancherê. Do piso ao teto, negócio concreto. Bom, ainda dá tempo para você se inscrever no concurso de escolha das soberanas da Expo Chaxim 2023. A vice-presidente do evento gravou um vídeo para a gente explicando um pouco mais sobre os critérios para a escolha das soberanas. Confira. Estamos aí na reta final das inscrições, as inscrições vão até dia 30, o edital e o regulamento estão no site da Prefeitura. Temos o critério principal, que é a idade de 18 a 24 anos. Deixar aí o convite que ainda dá tempo para toda a mulherada de Chaxim aí mostrar sua beleza. Tem um papel fundamental, a função principal das soberanas é a divulgação da feira, levando o nome do município e o seu nome com certeza junto. Qualquer informação, podem estar vindo aqui na Prefeitura, falar com a Ângela ou ligar no telefone 3353-8200. Lembrando que a Expo Chaxim acontece de 27 de abril a 1º de maio, então se você tem interesse em ser uma das soberanas da feira, inscreva-se. Canal Ideal, conteúdo com credibilidade.